Olá, meu nome é Cátia Oliveira, sou conselheira federal e moro aqui no estado do Paraná. Quero conversar com vocês sobre a aprovação da lei 13.935 de 2019, que foi uma importante vitória que nós tivemos o ano passado na psicologia. Essa lei, ela garante a prestação de serviços de psicólogos e assistentes sociais na educação básica, mas para que ela seja implementada a partir de 2021, a Câmara Federal, ela precisa votar agora, ainda no mês de julho, esse orçamento que garante essas equipes multiprofissionais na educação básica. Por isso, nós pedimos a você colega psicóloga, a você colega psicóloga, que entrem no site do Conselho Federal, nesse endereço que aparece na tela, vá em vota Fundeb, que em minutos esse parlamentar, ele vai receber a sua mensagem, nos ajude nessa importante campanha de mobilização da psicologia brasileira.